Eu vou, hein? Eles tão descendo lá no fundo, olha lá. Olha lá, gente, lá no fundo. Nossa! Foi uma passagem. Passou do lado. Paguei. Tirei da esquina. Tirei da esquina. E é, moçada, segunda parte da gameplay de Sniper. Como eu falei no vídeo anterior, eu não estava planejando essa gameplay, então eu não estava com uma câmera para Sniper. Me desculpem se caiu um pouquinho a qualidade, mas eu tentei fazer o meu melhor. E a gameplay rendeu demais, muito kill. E nesse vídeo aconteceu um lance que eu só consegui prestar atenção na hora que eu estava editando o vídeo, que eu percebi o risco que o meu oponente correu. E, galera, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção no vídeo aí, que o vídeo está foda e tem um alerta aí para vocês. Nunca retirem o óculos dentro de campo. Isso pode ocasionar um acidente e, por sorte, esse acidente não aconteceu nesse jogo. se liga na diagonal que eu vou ficar ligado no meio aqui. que eles estão... Pode abrir? Olha lá. Tomou. Peguei. 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 Tá lá no escuro, não dá nem pra mim No escuro de qual janela, tu sabe? Não, eu tô na porta aqui, ó Essa porta principal, onde tem essa abertura Vai tomar Olha lá, olha lá Agora nem saiu, ó Vou acertar ele Peguei o lá de dentro Peguei Ô Antônio, vamos tentar a abertura Tem outro Cuidado Davinho, eu tô tirando a esquerda Davinho Eu morri com a cabeça esquerda Tem mais ali, filho? Tem Eles é lá no Breu Eles estão lá Depois da mureta pra lá Tomou? Tomou? Tomou na perna Vai reto? Como é que é? É, vamos reto Deixa eu só avistar como é que tá Aqui ó Doze horas Doze horas Doze horas Tomou Tomou Peguei 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 Tem outro Peguei 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 Aqui ó Aqui ó Lá dentro da porta aqui ó Lá dentro da porta aqui Lá em cima As GPS dele nem tá chegando aqui não Peguei Peguei Sem querer Ele tava atrás da árvore velho Não vi a faixa Viu lá na porta lá em cima? Vi Peguei Tirasse Foi mal viado Você tava atrás da árvore velho É Caralho Pipoquei Deixa ele ir Deixa ele botar Deixa ele botar Peguei Peguei Na cara Peguei É lixo Tá Tá entrando Mano eles estão entrando na porta lá nossa ó Os assaltos vai pra entrar lá Eu não posso avançar muito não Nossa já tá lá ó Entrou Pegou a bomba Pegou a bomba nossa Tá em cima? Tentar voltar aqui Não Tô recuando Agri Ó o cara lá Sassado Mano eles estão entrando Bom dia Percebam que o adversário está sem óculos no momento do disparo Enquanto a BBS está chegando nele, ele coloca o óculos na cara E por sorte, eu não acertei ele, imagina a merda Passou do lado Peguei, pegou? Peguei, daquina Não tem que tirar assim, velho Lá no fundo, lá no fundo, olha Não, está dando pra pesada Atrás do morinho, olha lá Ah, vive, vive, atraso lá Tô suba a rede Ele não sai lá na porta Ele não sai naquela porta Sai, sai, sai Oh my God Quero dar uma avançada aqui Não, eles falaram que está cheio de gente, melhor não Para não entrar aí Se eles entrar aí, vocês têm que pegar Eu não posso retirar o cara pertinho aí não Estão voltando Você acha que você consegue matar o cara Avisar com o dedo aqui? Dá pra sentar É porque você tem o que estava na porta Eu não consigo pegar ele Bora nós sentar da volta A gente vai de assalto Aqui tem uma porta? Aqui tem uma porta Dá pra você fazer avisado É E ali Deixa eu te rocha, não é? E aí Ah Vamos aqui. Vamos ver se você quer pegar um cara aqui, direto aqui, o homem da janela, lá no cantinho. Aquela janela aberta, ela tá bem no cantinho. De vez em quando ela bota a cara aí. Aquela janela ali na janela. Tá, tá bem, tá bem. Se eu pegar, vou pegar o lado de lá. Boa, garoto. Eu tô vendo o cara aqui, ó. Aqui, ó, olha a minha mão aqui, ó. Tirando aqui, ó, lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Segundo andar. Peguei um na janela. Pegou? Aham. Só que essa janela tá aqui, ó. Só tem um cara de pelo jeito, é o segundo andar. O segundo? É. Mas não pode tirar lá, não. Aqui já tá vivo? Amarelo lá, não. Sem pano? É. Deu pano. Pra quem tem dúvida do motivo do pano vermelho, é esse aí. Não tomar uma cocada enquanto você estiver morto. Basta o braço. Olha lá, tomou mais, né? Amarelo. Uau. E aí, moçada, fim de game. E aí, Barreto? Como é que foi aí o proceder do jogo? Uma bosta. Brincadeira, foi bom. Foi bom demais. Matei muito, filho. Eu vou falar com você, um jogo com chuva, chovendo pra caralho, 90 nega, eu falei, puta vida. Olha lá, tinha tempo que eu não divertia, filho. Cada teco que eu dei era nego balançando o dedo. E o melhor que eu juntou hoje os miocinhos, os forfanzeiros e os spideiros. E os spideiros com o sniper, irmão. É. Eu ia ter aqui, ó, o sniper de sniper, velho. Ai, velho. E moçada, o que vocês acharam aí do desempenho, do meu desempenho como sniper e do desempenho da SRS e HPA, deixa aí nos comentários, que ajuda demais, pra ver se eu vou jogar mais com ela, se não vou. E o aconcha, assim, pra melhorar, pra ficar ruim, tem que melhorar mais, né? É, e tem que trocar o operador, hein? Mas aí eu dei uns tiros dois lá dentro. Não, tá louco, filho. Vamos ver se pegou tudo, né? Botei a scope aqui na parte de baixo. Tem uns que pé aqui no cima. É, vamos ver, não? Tô, tô, maioria, velho. Todo mundo. Isso aí é tiro de ventilador. Todo mundo batendo. Não, olha. É louco. Mas como fazer? 550 fps, batendo no limite, que aqui é manada. Pô, tô sem mão. Dá um murro aqui, dá um murro aqui pra mim, eu tô sem mão, vai. Pode dar um murro na câmera, caralho. Que é manada, pô.